Salve família! Se liga! Se o seu Kawaii não está mais rodando a moedinha e você não está ganhando o bônus diário, fica tranquilo que eu vou mostrar um passo a passo atualizado para vocês que saiu essa semana de resolução desse problema aqui. Detalhe muito importante, família. Cada pessoa está falando que não está com esse Kawaii bônus, com o Kawaii Gold que já terminou. Eu quero mostrar aqui para vocês na data de hoje o seguinte. Você vai entrar em configurações, vai vir nessa parte aqui exclusiva de sobre nós, não, centro de ajuda, perdão. E aqui tem essa opção que está todo mundo falando. Por que não estou recebendo o meu Coins? Eu já expliquei várias vezes. O Kawaii Gold é diferente do Coins. O evento do Coins já foi encerrado oficialmente. O Kawaii faz diversos eventos diários, semanais e às vezes mensais. A gente não sabe quando esse evento vai começar e quando ele vai terminar, a menos que ele estipule. Teve o evento da Páscoa que ele já falou, vai funcionar do dia tal para o dia tal. Esse outro evento do Kawaii Gold está funcionando sim. O pessoal está ganhando dinheiro para assistir os vídeos do Kawaii aqui. E automaticamente eles trocam o seu Kawaii Gold por saldo. Então toda vez que você junta um pouquinho de Kawaii Gold, você vem e troca esse Kawaii Gold por saldo, que depois você consegue fazer o seu saque diário. Pode ser para a sua conta do Free Fire, pode ser para o seu banco, pode ser para qualquer um desses. Essa resolução de problema a gente vai consertar junto com o bug que está dando aqui para poder voltar. Você vai ter que fazer o passo a passo aí. Só que detalhe, família, você está vendo que eu estou dentro de um emulador. Por quê? Para facilitar o seu passo a passo, o seu clique a clique. Então você consegue ver, ter acesso aonde a minha setinha do mouse está indo. Você acompanha de maneira mais simples, mais fácil e mais objetivo. Família, se você não conhece esse canal ainda, saiba que aqui você vai aprender muito sobre como ganhar dinheiro pela internet e com diversos aplicativos diferentes. Então diversificação de aplicativos sempre. Então já se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações. É muito importante, família. E deixa o likezão para a gente entender que o vídeo é um vídeo relevante e trazer mais vídeos como esse, beleza? Então você vai acessar aí. Dentro do seu celular Android precisa ser Android. Não tem como você fazer isso pela Apple. Ainda não está funcionando essa promoção e esse evento para a Apple, mas já está tendo a informação de que vai vir para a iOS. Então todo mundo que é usuário da iOS vai ficar muito feliz. Dentro das configurações, a gente vai acessar primeiramente os aplicativos para fazer uma checagem aí. A gente vai procurar o Kawaii, tá? E a gente vai primeiro forçar a parada. Tem um passo aqui em especial que eu vou dizer para vocês que é o seguinte. Primeiro, você pode vir em permissões e fazer a checagem para ver se está tudo certo. Então tem que estar tudo permitido aqui para poder rodar de maneira certa o Kawaii de vocês. Depois você vai vir no armazenamento, vai limpar o cache e aí é que está, família. Muito cuidado com isso aqui. Muito cuidado na hora de limpar os dados. Se você limpar os dados, o que vai acontecer? É como se você tivesse desinstalado o aplicativo e instalado novamente. A gente sempre está explicando isso nos vídeos. Se você não tiver seu usuário e senha, se você não tiver o número do seu celular, se você não tiver sua conta, vai parar de funcionar. É como se você tivesse desinstalado e instalado novamente. Então toma um pouco de cuidado na hora de clicar em limpeza de dados. Você pode limpar os dados? Pode? É mais efetivo? É, mas tem esse porém. Então regularize a sua conta antes de fazer esse passo a passo. Depois que você fizer isso, você vai ter que vir na Play Store e vai ter que digitar o Kawaii para poder checar se não tem nenhuma atualização. O que está acontecendo? Muitas pessoas estão reclamando disso e às vezes é um erro de atualização. Então vai estar a opção aqui de atualizar. Você vai ter que atualizar o seu Kawaii para poder fazer outro teste. Depois que atualizar, depois que você tiver limpado os dados do seu telefone, voltou aqui nas configurações. Muito simples, família. Aqui vai variar de acordo com o modelo de celular que você tem. Então se você tiver Motorola, Samsung, Xiaomi, LG, cada um vai ser um lugar diferente. Aqui, se eu não me engano, eu estou na Samsung ou na Motorola? Porque eu estou dentro do emulador. Mas eu vou vir na parte de padrões. Se não tiver a parte de padrões aqui, vai ter uma lupa no canto direito superior. Você vai clicar nessa lupa e vai procurar a parte de acesso especial. Então veja bem. Se não tiver padrões, vai ter a lupa, escreve acesso especial e vem nessa parte de acesso irrestrito a dados. Vem o acesso restrito a dados. Você vai ter que dar toda a permissão para o Kawaii dentro de acesso restrito a dados. Depois, meus amigos, você vai vir na parte do Kawaii aqui. Vai abri-lo novamente. O meu já está aparecendo aqui. Se caso não tiver voltado o Kawaii Bonus, a sua moedinha, é só você vir aqui na parte de configurações. Vem na parte de configurações geral e apaga os cashs, que já é para voltar a sua promoção. Lembrando, isso vai variar de acordo com o modelo de aparelho, dispositivo e vários outros fatores. Então, se caso não der certo, comenta o erro que a gente traz outras soluções aqui. A gente vê quais são os erros. Mas para o erro que estava parando, é essa daí que é para funcionar. Família, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E valeu família, até o próximo vídeo. Abraço, fiquem com Deus, tamo junto e tchau!